Eu não tô acreditando! Aquilo na frente da minha casa tá me parecendo o azul babão lá do Rainbow Friends Mas eu queria saber muito o que ele tá fazendo na frente da minha casa aqui no mundo do Minecraft Isso aqui não faz nenhum sentido, só que ele pode ser um perigo, ele pode acabar destruindo a minha casa Então eu vou ter que chamar o Beto porque ele pode me ajudar Será que ele tá no quarto dele? Eu vou bater na porta antes de entrar porque eu tenho que ser educado aqui, né? Beto no pão! Beto! Beto, tem alguém em casa? Tem alguém no quarto? Eu não acredito, o Beto tá dormindo de novo Eu vou quebrar essa porta se você não abrir, Beto Ah! Beto! Ô Beto, o que você tá fazendo olhando pro chão, Beto? Você tá triste, Beto? Ô Beto, você tá bem... Beto está em um sono profundo Eu não quero saber se você tá em um sono profundo, Beto Eu preciso que você acorde, Beto Tem algo terrível, algo tenebroso, algo horroroso na frente da nossa casa e você nem vai acreditar Beto, o que você tá escrevendo agora, Beto? Eu sei que você tá acordado, você tá na minha frente em pé aqui O que você tá falando aí? Você não sabe ler, tô dormindo Não! Eu não sei ler, eu não quero nem saber, Beto Se você tá dormindo, se você tá acordado É pra você acordar agora, Beto! Por que você não acorda, cara? Que sono é esse? Sono profundo, você não aguenta acordar? Ô, Davi, você não vale nada, Davi Você machucou meu coração, porque quando bate eu perco meu coração, Adão Adão, estou de coração partido Eu não acredito que você falou isso, Beto Ô Beto, para de me bater também, você tá partindo meu coração também Mas, ó, não podemos perder o foco Você não vai acreditar no que apareceu na frente da nossa casa O que apareceu, Davi? Eu tô com medo porque ultimamente tem aparecido alguns animais estranhos Capivaras, elefantes Muitas coisas estranhas Eu já vi até leão Peraí, peraí, peraí Capivara, capivara Eu não lembro de ter visto não, Beto Mas elefante eu já vi aqui Mas, Beto, agora você não vai acreditar A coisa que apareceu na frente da nossa casa Tem essa cor desse abajur aqui Eita! É de diamante! Não, não, que diamante que é, Beto? Eu falei cor, não falei minério É a cor azul Agora tenta adiviar Azul e tá na frente da nossa casa Foi a pior ideia, Davi Me conta, logo Eu quero saber Eu quero saber agora Beto, o azul babão lá do Rainbow Friends Está na frente da nossa casa Ah, é verdade? Eu tô falando muito sério Eu tô falando mais sério que o sério normal Eu nunca estive tão sério na minha vida Eu sou uma pessoa mais séria, ó Bota o sério Ah, então Eu vou tirar uma foto com ele, Davi Ah, Beto, você tá louco, Beto? Você tá louco Ele é do mal, Beto Ele não vai querer tirar uma foto com você Mas se você quiser arriscar Você pode ir lá É lógico que eu tô brincando, Davi Porque também você tá mentindo pra mim Como que é possível o azul babão sair do Rainbow Friends, Davi? Ele não faz parte do Minecraft Você tá louco, cara Eu não faço ideia, Beto Eu não faço a mínima ideia Eu não sei como que ele apareceu aqui Eu só sei que, se não for ele É uma cópia exata igual ele É um clone dele, Beto Porque você tinha que ver É um azul babão só aqui quadrado Tem certeza, Davi? Será que você não tá vendo coisas? Eu não tô vendo nada aqui, cadê? Não, Beto, não tá aí não, ó Tenta, vem aqui, ó Vem pro meu quarto aqui E olha só Dá pra ver ele daqui, ó Vou abrir a janela Só pra você conseguir dar uma olhada melhor Eu não acredito! É ele mesmo e não o boneco, não, Davi? É ele mesmo aqui, Beto E calma aí Eu acho que ele enxergou a gente Ele viu a gente, Beto É melhor você tampar esse vidro aí Calma, calma Eu vou tampar esse vidro Agora sim Tampei Vai lá, Jubiscrão Não, Beto Você tá louco O Jubiscrão não Jubiscrão Vai, Jubiscrão Ataca ele Ataca ele, Jubiscrão Beto, eu vou ter que te ajudar agora Isso aqui Eu tô sem espada Eu tô sem nada, Beto Acaba com ele Davi, ele é muito forte Vamos voltar pra casa Vamos morrer desse jeito Ah Para, Beto Nossa, quase que eu morro Nossa, eu fiquei com a metade do coração Agora eu tô literalmente com o coração partido Só tá com a metade do coração Beto Cadê você, Beto? Eu tô aqui na parte de cima Davi, eu tenho uma ideia Vamos colocar a nossa roupa especial Beto, agora eu vou me transformar no Super Davi Ótimo, Davi Assim podemos enfrentar aquele monstro babão É a hora da minha transformação Vamos lá, Beto Se transforme Capitão Coronel Beto O que foi isso, Beto? Isso aqui não faz nenhum sentido O Capitão vai cair do Robin O que você tá fazendo com a armadura do Robin? Posso saber? Ó, Davi, o que aconteceu foi bem triste Eu coloquei minha roupa na máquina de lavar Que tava bem suja, sabe? E acontece que ela encolheu Aí eu resolvi pegar essa aqui do Coronel Vaca Porque eu sou o Capitão Beto Eu não tô acreditando que você teve a coragem De pegar a armadura do Robin Beto, se o Robin descobre Eu acho que você já era Ó, Davi, eu pelo menos vou ficar um pouquinho diferente, vai Eu ainda tenho minha boa ainda Mas agora vamos lá Vamos parar de perder tempo Vamos pra cima daquele azul babão Porque eu não quero ver aqui na frente da nossa casa Eu tô bravo, vai que ele destrói a nossa casa O azul babão é terrível Seria bom se a gente tivesse uma caixa pra se esconder É verdade Aqui, Beto, olha aqui Nossa, eu tinha perdido ele de vista Olha, lá no Rainbow Friends Não tem como fazer isso Mas aqui a gente pode atacar ele A gente acabou com ele, Beto Mas você viu Ele deixou um mapa Um mapa do tesouro? Ou um mapa do quê? Olha aí, eu acho que deve ser um mapa Pra levar até o mundo do Rainbow Friends Eu não sei o quê Ó, Davi, mas você não costuma lavar a mão, não? Como assim, Beto? É claro que eu lavo a mão Mas o mapa tá todo sujo aí, Davi O que você deixou cair aí? Tá tudo vermelho? Não Eu não deixei cair nada Pera aí Agora que eu não dei Tem um negócio vermelho Beto, isso aqui não é minha mão que tá suja Eu não derramei cartil, peguei nem nada Na verdade, isso aqui Tá me parecendo alguns riscos que fizeram no mapa Que leva até algum lugar Eu percebi que tinha realmente uma coisa estranha No final desse rastro Eu acho que vale a pena a gente seguir E dar um jeito no Jubiscrão Que ele tá destruindo a paisagem do lugar, Davi Olha o que ele fez Não, Beto, deixa o Jubiscrão em paz Deixa ele aí Deixa ele... Eu não acredito que você fez isso com o Jubiscrão, Beto Calma, Davi, fica calmo Eu tenho uma ideia Ele vai voltar Fica calmo Pra ele voltar Eu preciso que todos que estão assistindo o vídeo Vejam o like e se inscrevam Antes de eu invocar o novo Jubiscrão Porque quem não cumprir o desafio Vai acordar com o azul babão do lado Ah, tá valendo Acabou É, Beto Meus parabéns Você conseguiu colocar o Jubiscrão de novo Mas, ó Eu não quero nem saber Se você conseguiu deixar o like Muito bem Mas se você não conseguiu Deixa o like agora Ah, e lembra Tem que se inscrever também Ó, eu tô brincando Você não vai acordar com o azul babão Mas pior mesmo Você iria acordar com isso aqui do lado Ó, Beto Também teria medo de acordar com isso aqui do lado Porque isso aqui não me parece o Jubiscrão Porque eu não lembro do Jubiscrão Tem uma cabeça de abóbora Mas, ó Isso não importa Antônio, aí Vamos seguir Essa trilha aqui vermelha, Beto Vamos que eu tô sem tempo Só bora que bora E nossa, Beto Aquele rastro do Jubiscrão Ficou aqui no mapa Agora tá todo branco o mapa Ô, Davi Só cuidado pra não se perder de mim Parece uma privada Como assim, Beto? Calma aí, cadê você? Ah! Beto, o que você tá fazendo em cima de mim? Ai, Davi, desculpa Tava pegando a carona Eu não tô acreditando Que você tava em cima de mim o tempo todo O que é isso aqui? Davi, o mapa do azul babão Leva até essa privada Será que isso aqui é uma espécie de portal Que ele utilizou Pra chegar até o mundo do Minecraft? Ele não faz parte daqui Olha, Beto Ah, uma boa sugestão Mas, eu não sei Eu só sei que, tipo A gente vai tentar invadir esse negócio aqui Eu quero saber o que tem O que com o azul babão Tem a ver com uma privada Eu tenho só medo de uma coisa, Davi A gente precisa quebrar essa privada Pra poder chegar até ela, né? Só que, e se começar a vazar água, Davi? Aí, eu não vou gostar de encostar na água de privada Me desculpe, Beto Mas esse é o único jeito da gente descobrir o que tem aqui dentro Ah, tem água da privada Ué Eu tô com um pouco de medo Beto, é nojento esse lugar Tem água aqui não, Beto Nossa, só tem um pouquinho de água aqui Pera aí, pera, pera Pera aí Davi, isso aqui é uma enganação Porque eu tô vendo que tem uma coisa estranha Ao invés dessa privada ter um sistema de encanamento diferente, né? E com mais água Ela tem uma porta no lugar É verdade Ô, Beto, será que então Quando a gente dá descarga A água não vai pra um cano Mas sim vai pra uma porta Eu acho que isso aqui, na verdade É o lugar da onde o azul babão veio Tem um portal nessa parte Olha, eu acho que É melhor a gente entrar, Beto Pra saber Porque, olha só Não tem sentido nenhum Porque azul babão Depois o mapa Depois uma privada gigante Você tem certeza, Davi? Eu acho que quando a gente pisar nesse portal Vamos entrar no mundo do Rainbow Friends Porque é o que mais faz sentido Ele deve ter saído desse portal Vamos entrar Vai ser perigoso Tá bom 3, 2, 1 Torei Torei velho Mas já entrei Eu consegui Eu tô vivo Uhul Capitão Vaca Você não é o Capitão Vaca, Beto Quantas vezes eu vou ter que falar Você é o Coronel Beto Davi, a gente não foi pro mundo dos amigos coloridos Na verdade A gente foi pro encanamento aqui Olha só Tem um encanamento roxo, laranja, verde e azul E tem até mais, eu acho É, Beto, mas Olha Você acha que vale a pena a gente explorar? Porque Isso aqui é muito bizarro Eu tô na minha privada E agora leva a gente até esses encanamentos aqui Isso aqui também é um buraco gigante Ó Eu tô nem vendo, Beto Eu vou pular Tem certeza? Absoluta Certeza absoluta Eu pensei em uma coisa É que Aqui, Davi Tem um canto da cor azul Da cor verde Laranja Roxo E vermelho Isso não te lembra a cor dos amigos coloridos? É verdade, Beto Me lembra muito Toma Ah, quase que eu consegui Deixar o Beto não cair na água Mas É, Beto Davi A gente está entrando Na área do azul babão Eu tenho certeza Eu não tô louco Essas cores não estão aqui à toa Eu já sei, Beto A gente tá entrando na área do Beto no pão Davi Ó, é melhor eu usar meu celular aqui Pra garantir a nossa segurança Eu vou abrir essa porta com ele Como assim abrir a porta com o celular? Você tá louco, Beto? Você vai quebrar esse celular É porque, Davi Ele quebra sistemas de segurança Dá só uma olhada, tá vendo? Aqui, ó Não tem... Opa Chão invisível Como assim, Beto? Eu acho que deve ter chão invisível, né, Davi? Mas O pior é esses balões Balões você sabe, né? Lembra muito os amigos coloridos Pode passar Eu não quero arriscar minha vida Ah, tô com medo Mas, ó Tô parando pra pensar Será que Esses balões Beto, para de quebrar o balão, Beto E agora E agora onde eu vou? Será que esses balões não são dicas, né? Eu vou te perguntar um pouco, então É isso mesmo É isso mesmo, Beto São dicas Nossa Nossa, Davi Eu não acredito Como que você sobreviveu, Davi? Você é um ninja Eu sei, Beto Você também sobreviveu Eu tinha dado um dano Calma aí, já sei Eu já sei o que eu vou fazer Agora já era, Beto Aqui, ó Pula aqui, ó Você tá louco Você não vai me enganar, não Esse aqui é um lugar real Não Era mentira Me salva, Davi Não Eu acho que já era, Beto Nossa, agora que eu notei Tinha bloco falso aqui Ô, Beto, ó Vem cá Tem um caminho certo aqui pra você vir Bom, Beto Agora finalmente você voltou aqui E agora é só passar por essa porta, hein? Tô com medo Mas eu vou fazer as honras E eu vou abrir essa porta Perigoso Eu sei que é perigoso, mas Davi Davi, dá só uma olhada nesse lugar Tem muitas caixas Eu adoro caixas É Você adora caixa, Beto? Como assim? Mas, ó Aqui, ó Opa, eu consegui Um fusível? Como assim, um fusível? Davi Eu acho que eu já entendi Leia essa placa Deixa eu dar uma olhada Só passe quando encontrar os cinco fusíveis e coloque-os no baú É isso que a gente vai ter que fazer Procura aí, você já encontrou um Eu encontrei outro Eu encontrei outro também, Beto Já tô com dois Eu tô com dois Encontrei mais um Agora só falta mais um É o último Achei Achei o último E agora nosso objeto vai colocar aqui, Davi Coloca dentro desse baú aí Pronto, Beto Coloquei o último agora Eu espero que tenha dado certo Tenta abrir aí, vai Faz as honras Eu vou abrir, Beto Abre Ah, o azul babão de novo O que é isso? A gente tá no laboratório O que que tá acontecendo? Olha No laboratório, só que aqui tem o azul babão O que que o azul babão tá fazendo aqui, Beto? Se a gente tinha acabado com ele Lá na frente da nossa casa Davi, a gente eliminou o azul babão Só que aparentemente ele tava passando por alguns testes Se você olhar, isso aqui é um laboratório O que que tava acontecendo aqui? Tem até uma pessoa que já não está aqui pra contar mais a história Beto, eu acho que é isso aqui É coisa daquele cientista maluco O vermelho Exatamente O vermelho Eu acho que ele criou todos os outros amigos coloridos Ele deve ter algo a ver com isso aqui Talvez ele tava tentando fazer uma versão mutante do azul É melhor ir embora e descobrir isso Ah Oxe, Beto A gente voltou aqui pro começo É verdade, Davi Saímos desse túnel, desse buraco azul Exatamente, Beto Mas agora dá pra pelo menos a gente ver outros buracos aqui que tem aqui Eu acho que eu vou pular nesse verde, hein Davi Eu não tô acreditando Olha lá o que tem lá embaixo, Davi Veja lá Deixa eu dar uma olhada Vê, vê, veja com os olhos Vai, vai, vai Ó, calma aí Eu tenho certeza que você vai me empurrar lá, Beto Eu tenho certeza Vai lá você Já que você quer me empurrar, Davi Eu mesmo pulo Não vou deixar você me empurrar, não Calma aí, Beto Então eu vou pular agora Jerônimo Ah Pulei E pulei com estilo Mas agora A gente vai ter que abrir essa porta aí, Beto Não Já afasta as honras aí Já pode abrir essa porta Provavelmente esse aqui, Davi Deve ser o buraco do verde Ele, você sabe como é, né Ele não consegue enxergar Mas ele escuta muito bem Então é melhor a gente tomar cuidado com o barulho nessa parte Exatamente, Beto Ó Cuidado Não faça barulho Ó, então eu vou andar Agachado Você vê essa flecha? É por causa dessa linha, Davi Olha só A gente tem que andar com cuidado E sem chamar atenção Senão começa a destruir tudo Calma Pula Ah Ah Eu acho que eu saí Mais ou menos bem, sabe, Davi Eu tenho uma flecha no meu braço Uma no meu pé Mas eu tô vivo Eu tenho uma flecha na cabeça No meu braço Aqui no meu ombro E uma na perna Mas tô vivo, tô bem Tô são e salvo São e vivão Olha só que engraçado isso aqui, Davi Eu posso mandar meu pão E começo a ativar tudo Uhul Eu vou mandar agora Alguns graves Será que vai ativar? Eu acho que é agora Se atacar nesse aqui Olha lá Viu o seu mando longe Tá bom, Beto Já chega Vamos passar pro próximo desafio O que que tá acontecendo? Tem mini zumbis Que tão me deixando cego Eu não consigo ver nada Beto, cadê você? Eu tô com cegueira Eu tô atacando os mini zumbis Aqui nessa sala Toma, zumbizinho Você tá conseguindo correr, Beto? Eu não tô conseguindo Agora consegui Eu também não É porque eles deixavam Até sim A possibilidade de correr Chegou a hora, Davi Mais uma porta Vai você Eu tô cansado de quebrar a cara Abrindo porta Eu vou abrir essa porta aqui Agora sim Silêncio Ah, ele já escutou a gente, Beto Ah, mas agora Eu vou chamar a atenção dele mesmo Davi Rápido, eu tenho uma ideia Beto, bora Fica Fica quieto, Beto Eu acho que Ele não tá me vendo Eu acho que ele não tá te vendo Será que eu... Beto, eu tô nem aí Eu acho que eu vou avançar correndo Ah, ele tá me atacando Eu tive uma grande ideia O que, Beto? Eu vou atacar ele Ué Agora eu entendi Mas tá bom Vai, vamos ficar atacando ele agora Toma É porque, Davi Eu tava usando meu arco E funcionou muito bem Derrotamos o verde E se você olhar Parece muito, Davi Aquele auditório, né Onde a gente colocava As letras Você lembra? Eu lembro No teatro, Beto Onde a gente colocava Aquelas letras mesmo Aqueles bloquinhos Nossa, mas A gente conseguiu acabar com o verde Eu nem sei como, hein A gente acabou com Azul, uma bom Agora com o verdão E agora qual será Vai ser o próximo? Eu não quero nem ver Beto, agora falta o buraco do laranja E eu já vou pular Mas você não tem medo, não? Gosta de arriscar a vida? Eu gosto de botar a minha vida em perigo, Beto Vai Agora eu já tô Que nem louco aqui Eu já vou abrir essa porta Calma, calma Eu tenho uma ideia, Davi O laranja Você lembra como que ele é? Super rápido Só que ele segue uma trilha Não lembra? Eu lembro exatamente como que é, Beto Mas eu acho que ele não vai sair correndo Atrás da gente aqui agora Calma, Davi Que eu tenho tudo sob controle Eu vou montar aqui a trilha dele Como assim, Beto? Ó Isso aqui já tá ficando Tá virando loucura Se não me engano, a trilha dele, Beto, não era vermelha Isso aqui é redstone Ó, Beto Vamos avançar Ó, Davi, pera aí Agora, ó Se ele for passar aqui, ele vai cair direto na água Coitado Vai ter um final trágico Ele vai tomar um banho Eu acho que não é tão trágico esse final, não Mas, vai Ih, é isso mesmo que eu estou vendo, Beto É um tenter run Ih, Davi Isso aqui faz sentido Porque o laranja é super rápido Então a gente tem que usar a nossa velocidade Não, eu morri Beto, é verdade A gente tem que usar a nossa velocidade, então Ah, rápido Vai com cuidado, Davi Ah, não Eu vou te dar uma dica, Davi Que vai salvar a sua vida Qual é a sua dica, Beto? Quebra a placa de pressão, Davi Aí você vai poder passar De boa Consegui Ah, não, Davi É brincadeira, viu Eu tô brincando, eu tô brincando Agora eu vou parar de zoar, Beto É que eu não tava pulando Eu queria passar aqui uma forma Mas agora não tem mais caminho Calma Eu queria passar de uma forma, Beto, mais complicada Agora, Beto, eu passo Eu só tava brincando Brincando Beto, agora eu passo esse desafio E eu tô que nem louco Eu deixei uma ajuda aí pra você Porque senão era impossível você passar Agora me aguarda Que aqui é o verdadeiro pró Vai, Beto Agora vamos abrir essa porta E já tem Esqueleto, deixa eu me esparar no chão Não Entra aqui, Davi Porque senão você vai cair no buraco de novo Eu não quero nem ver Não tem mais caminho É, Beto, nem eu Agora O que nos resta É abrir essa porta Eu vou abrir na mão Ô, Davi Eu acho que existe uma tecnologia chamada Abrir a porta Não acredito Eita Davi, o Darwin Do incrível mundo de Gumball O que, o Darwin O que, Beto? Esse aqui é o laranja Ah, é verdade Ele é o laranja dos amigos coloridos Mas ele também parece muito Darwin A gente matou ele A gente acabou com ele E olha só Tinha alguns esqueletos E tal Aqui, meu Deus Será que a gente O que, Beto? Isso aqui É das pessoas Que tentaram escapar dele É realmente muito bizarro Mas agora vamos ver os próximos buracos Beto Agora sobrou o buraco do roxo E do vermelho Eu tô nem aí Tô nem vendo Já vou pro buraco do roxo Não, Davi Você chegou errado Sinto muito E, Davi Espera um pouquinho aí Olha pro céu Porque eu vou colocar mais água Por favor Olha pro céu rapidinho Ai, ai, lá vem O que que foi, Beto? Eu vou deixar o espaço maior Porque tá perigoso demais Deixa eu colocar mais água Agora pode pular, Davi Eu vou pular Eu não acredito que você fez isso comigo, Beto Eu tentei te ajudar Eu coloquei água Sai da minha frente Morra, Beto Sai daqui E agora O que eu vou fazer pra pular? Uhul Caí certinho Tô vivo Eu não acredito Mas tá Eu já vou abrir essa porta E esse vidro tá impedindo a gente de passar, Beto E agora O que você acha que vai ter aqui? Davi Esse é o caminho do roxo O roxo, pelo que eu me lembro É aquele que fica com Só os olhos aparecendo Na tubulação Fica uma coisa bizarra demais E com o braço pra fora Pra te puxar Exatamente, Beto Mas será que vai ter ele aqui do lado dessa porta? Ixi, é invisível Vai Com calma Eu tô conseguindo descobrir Olha Tá tendo fumaça Eu acho que tem, Davi Lava aqui embaixo Não sei, Beto A fumaça que eu tô vendo é a fumaça de cegueira aqui Não, mas olha no chão aí Olha É lava mesmo É lava mesmo, Beto Onde agora que é o caminho? É pra fazer aqui, ó, Davi Ah, agora que eu vi Eu tava Você tava quebrando aqui porque eu achei que não existia esse caminho Pera aí Ah, eu pulei e acertei Ah, qual que é o caminho certo? Eu tô chegando, Davi É só me seguir Tá dando certo Agora vira pra cá Beleza Nossa, pra mim você tá andando no invisível, Beto Agora sim Eu Eu sou um verdadeiro pró, Davi Agora é o pulo final Cheguei Tô vivo Não me derruba Nossa, quase que eu Quase que eu pulo errado, hein, Beto Que é isso? Aranha E a aranha manda pra longe Ela tá um socão Fecha essa porta, cara aí, meu Deus Toma Olha, Davi Ainda bem que a gente não Cuidado ao passar pelas ventilações Eu tô vendo, Beto Aqui tem algumas ventilações Você tá vendo também? E aqui Se a gente pisar no lugar errado Provavelmente vamos perder a vida Olha, não passa perto dessa ventilação, Beto Tamo vivo Isso aqui realmente é coisa do roxo Resta agora essa porta Que eu vou fazer as honras E abrir ela Com esse grande machado Boa, Beto Nossa, ainda tô com cegueira, mas Não tô vendo nada Aqui tem uma tubulação, Beto Você tá vendo? Eu tô vendo Eu acho que o roxo Ele deve estar aqui Davi, será que é o roxo? Mas ele só fica com os olhos aparecendo É ele mesmo, Beto É ele mesmo Isso aqui Ele tá meio desdentado Aqui ele tá sem os dentes, Beto Ele tá com esse olhão horroroso Esse olho terrível É, mas agora a gente vai ter que acabar com ele Olha só Eu vou morrer, vai acabar com ele Isso Ainda bem Volta pro seu mundo A gente acabou com ele, Davi Somos os melhores Vencemos esses monstros Mas ainda falta o último buraco Beto, agora só nos restou Este buraco Que é o buraco do vermelho Vamos lá, Davi Eu não sei o que dizer Eu tô com muito medo Bastante impressionado Que o pior chegou Agora eu acho que eu vou me disfarçar, Davi Talvez de jubiscreu Talvez ele poupa minha vida Não, Beto Eu também já disse O jubiscuário não usa Cabeça de abóbora Eu fiz as mãos Eu já abri essa porta Quer abrir a próxima? Abre a próxima aí pra mim, Beto Será? Você não tá pensando em abrir, não? Eu vou abrir ela de longe aqui, sabe? Pode abrir, Davi Abre E tem um cachorro aqui Que que é isso? Mas o cachorro com a cabeça invertida Que que é isso? Ele tá louco Cala, Beto Eu acho que isso aqui Deve ser coisa daquele cientista mesmo Aqui tem um monte de Frascos aqui Aquelas coisas de laboratório Davi Ele me deixava envenenado Isso deve ser uma nova invenção Daquele cientista vermelho Deve ser Ô, Beto Olha só o que tem aqui Tem um amarelo Eu não acredito Ih, peraí Ele joga fogo Cuidado Não, Beto Ele não joga fogo Ele só deixa a gente Com efeito de fogo Que tem alguns esqueletos Mas O que será que tem Atrás dessa porta? É, claro que atrás dessa porta Vai ter o vermelho, Davi Eu te garanto Duvida quanto? Eu aposto 100 reais Eu aposto 200 Então, vai Não tem o vermelho Ah, mas Davi Cuidado Aqui tem Uma água Que é uma sala de experimentos Isso aqui, Beto O que é isso aqui? Mas calma Aqui tem um portal Olha só isso aqui Eu não acredito Ele criou um novo experimento, Davi Beto, você tá louco? Sai daí Eu não Eu não entraria nessa água, Beto Essa água é daquele cientista Maluco Eu nunca entraria aí Davi, isso aqui deve ser na verdade Baba do azul babão Ele não tinha onde guardar E colocou nessa parte É, então Mas Você tá vendo esse portal? Eu tô pensando muito bem em entrar E é o que eu vou fazer? Eu também É o que? Beto, olha isso aqui É o vermelho gigante É o red, Davi Ele com esse olhão saltado pra fora Coisa mais horrorosa Ele com a cabeça na redonda Só que dessa vez é quadrada Não, Beto Ele acabou com você Calma Agora É só eu Contra esse bicho vermelho Toma Ah, ele vai acabar comigo Não Calma Eu tenho que correr Mas calma Eu tive uma ideia Beto, você voltou Vamos derrubar ele Olha É só derrubar Conseguimos A gente Não, Beto Eu tenho que correr Eu tenho que correr E aí